O que é que está acontecendo? 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 O 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 que está acontecendo? Aplausos 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 Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira Tira, tira 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Boa, senhoras e senhores. 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 Boa. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Onde, Mališa. 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 Ode, Mališa. Poželji nagęb ваши. Ode, Mališa. Onde, Mališa. Tohtocinavnija. Obrigado. 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 Obrigado.